No dia 23 de outubro a Comissão de Ação Social organizou um evento em comemoração ao Dia das Crianças que aconteceu no Trampula. Confira na matéria como foi esse dia. A ideia partiu de uma reunião nossa, da nossa Comissão de Ação Social. A gente queria fazer uma tarde divertida para as crianças, uma homenagem para as crianças que não têm aquela condição de se divertir diante da rotina delas, a condição delas. E a gente, no caso a nossa colega, a Lucy, que é da nossa comissão, ela conseguiu um contato do dono aqui do Trampula. E ele, primeiramente, já se dispôs a deixar uma tarde aqui do mês de outubro para a gente, para a gente poder passar para as crianças da creche. A creche escolhida foi a creche Milinha, são 60 crianças. Inclusive, além dele doar essa tarde para as crianças, ele também doou as meias. Tem umas meias das crianças, então a gente agradece aí de coração. A gente agradece também a empresa Caravelas, também, que fez o transporte de ida e de volta das crianças. Então, isso é um projeto que, graças a Deus, conseguimos concretizar agora no mês de outubro. Agora temos a campanha de doação de brinquedos, agora para o Natal, que vai ser entregue também. Temos o nome dessa creche Milinha, que se candidatou, estamos vendo até uma outra creche, dependendo da quantidade de brinquedos. E aí nós estamos, brinquedos, tem que ser novos os brinquedos, não precisa ser coisa cara. Tipo o jogo Uno, carrinho, bonequinha, mas para a gente poder, eles vão fazer uma festa para as crianças e a gente vai entregar. Então é permanente, vai até dezembro essa campanha. E fora, pode entregar na UAB. Vai ficar uma caixa grande lá disponível para ser feita as entregas. E ainda estamos continuando agora até o final de novembro, com os nossos alimentos, que nós fazemos esse projeto de arrecadar alimentos das palestras. As palestras da UAB Santos são gratuitas e cada advogado traz um quilo de alimento, que não custa nada para o advogado. E pelo menos nós podemos encaminhar, fazer a parte social da instituição, encaminhar para as instituições carentes aqui de Santos. Alguns eventos a parte que a gente faz, já participamos de festas de creche, pré-entrega de ovos de Páscoa, participamos de campanhas. A gente faz muita, já fizemos visitas em asilos, em creches, vários lugares assim carentes, comunidades carentes que nós fazemos. Nós temos também a campanha do lacre, que é uma campanha também permanente. Agora em novembro nós vamos fazer uma entrega, porque conseguimos bastante lacre, acho que são cerca de 30 garrafas. Nós vamos entregar para uma instituição que também está sendo, nós estamos vendo aqui, vamos acordar para onde vamos entregar, para reverter em cadeira de rodas. Então é basicamente assim, 80% do nosso trabalho mesmo é pegar não só alimentos, como material de higiene, dependendo da instituição, vai, instituição, por exemplo, uma instituição precisa de hidratante, que é para pessoas que têm câncer. Então a gente faz aquela palestra só para arrecadar hidratante para aquela instituição. A outra precisa de leite em pó por causa das crianças pequenas. Então a gente faz, na palestra a gente pede isso. Então a gente vai mais fazendo essa parte mesmo. A ideia do parque, do Trampula, é ser um local de atividade saudável e divertida. E realmente, pelo alto investimento feito, ela acaba sendo acessível somente a um grupo de pessoas de uma situação financeira privilegiada. Quando a gente tem uma ação concreta, uma ação, quem sabe que tem princípios legais para poder proporcionar isso para crianças que não têm condição, a gente logo abriu as portas para essa ação da OAB, para que eles venham ter uma tarde, pelo menos experimentar, ter uma vivência diferente da que eles têm no dia a dia. Esse tipo de parque, o Parque de Camelache, que é uma tendência, é um parque que veio dos Estados Unidos, Canadá, tem mais ou menos três anos que tem no Brasil, o primeiro parque. A gente inaugurou no final de maio. O que a gente tem aqui? Tem camas elásticas livres, tem escalada, tem slackline, tem duelo de cotonetes, brincam crianças a partir de três anos, até adultos, senhores, desde que tenham menos de 120 quilos. Podem brincar crianças, adultos, homem, mulher, sem nenhuma diferença. Para poder brincar aqui conosco, o ideal é fazer uma reserva por telefone, para a gente ter uma capacidade de pessoas simultâneas no parque, para garantir conforto e segurança. Então é telefonar aqui no parque, via WhatsApp ou telefone fixo, fazer uma reserva e aí efetua aqui, sim, efetua o pagamento, vem com uma meia antiderrapante para poder pular. A gente funciona de terça a domingo, sendo que terça a sexta é a tarde e a noite, a partir das duas da tarde, sábado e domingo o dia todo. Nas férias só, que a gente vai fazer um plantão de férias, a gente vai ficar aberto todos os dias, exceto o feriado de Natal e Ano Novo. A gente acaba tendo muita procura para a festa de aniversário, em especial aquela faixa etária das crianças que saiu do buffet infantil, que seria até seis, sete anos, que já não tem mais o apelo do brinquedo, do buffet. A gente tem um brinquedo mais destinado a essa idade. A gente não é um buffet, mas a gente tem salão de parabéns aqui, consegue fazer festa, inclusive com o parque fechado, para os convidados do aniversariante. A gente tem bastante eventos para fazer durante o ano. E agora, no Mês das Crianças, surgiu essa oportunidade de a gente estar fazendo essa parceria com esse espaço Trampula. E a UAB abraçou a causa e nós fomos em busca das creches que podiam estar trazendo as crianças. Sim, a gente tenta trazer as crianças mais carentes, né, das comunidades aqui de Santos mesmo. A gente tenta trazer e beneficiar através das creches. Então a gente vai buscando, assim, as creches menos favorecidas. E a estrela milinha foi uma. É muito gratificante. Você tem que ver os olhos dessas crianças quando a gente consegue realmente realizar um evento para elas. Então, assim, não tenho nem como te falar como a gente se sente. Cada uma, né? É. É de grande esforço mesmo. Mas, assim, as crianças, quando você vê, assim, que você está fazendo o bem e que essas crianças que não têm oportunidade de ter nem um brinquedo e têm a oportunidade de estar num espaço desse, é muito legal. A gente se sente super bem. E aí